Realizou na manhã de hoje uma reintegração de posse no bairro Olhos d'Água, aqui na capital. O local é uma ocupação e o terreno invadido pertence à União. Máquinas e ferramentas foram usadas para destruir os barracos construídos na área. Você acompanha agora a notícia. Caminhões para retirar material de construção entravam e saíam do lote que estava invadido por cerca de 30 famílias no bairro Olhos d'Água. A área pertence à União e a Justiça Federal determinou a retirada dos moradores do local. A Polícia Federal foi convocada pela décima vara da Justiça Federal a dar apoio ao cumprimento do mandato de reintegração de posse desta área que pertence à União e está sob gestão da Superintendência de Patrimônio da União. Então a nossa função aqui é garantir a segurança dos oficiais de justiça que são os responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial. Nesta primeira fase, a Polícia Militar notificou os moradores e a Prefeitura demoliu as casas que ainda estavam em construção. Não houve resistência. Em princípio, nós vamos trabalhar com prazo de 60 dias para que a gente possa desencadear a segunda fase do processo. Vitor comprou um lote no local há dois anos e estava construindo uma casa. Ele conseguiu recuperar alguns materiais antes dela ser demolida. Era um combo só. Grandão. Era eu e minha mulher. Minha mulher está até grávida. Sabe, vai ganhar um menino daqui quatro meses. Nós não temos lugar para nós morar não, senhor. Nós moramos de aluguel lá embaixo ali. Eu pago 350 reais de aluguel. Nem serviço não tem, sabe? O último lugar que tinha para nós morar era aqui em cima. Agora você está tirando todo mundo daí, né? Pedir a Deus para ajudar nós, né? Caçar meio de reconstruir de novo, né? Aonde ninguém sabe, né? Mas vai dar certo. Eu confesso a você que também não sei, não tenho capacidade para poder comentar uma situação como essa. Porque ninguém pode se apropriar daquilo que não lhe pertence, né? Ninguém pode se apropriar daquilo que não lhe pertence. Ah, vou entrar aqui e vou de migué. Não, isso não pode. A lei não permite isso. Mas essa lei também garante a todos a integridade, a habitação, a saúde. E aí um país que cobra muito de nós, mas entrega praticamente nada. Rafael Martins, um casal de idosos desafia a morte e ainda não saiu de casa. Eles vivem em uma vila próxima à barragem, em Barão de Cocás, é isso? É isso mesmo, Stanley. Mas antes eu queria só atualizar Brumadinho. Segundo a Polícia Civil, são 244 mortos, 26 desaparecidos.